Olá, o título deste trabalho são as trajetórias das formações remotas dos professores do Fundamental 1 da Rede Municipal de Ensino de Sobral, no Ceará. As pesquisadoras são as pedagogas Emanuela, Ana Fábia, Janaína e a psicóloga Isabela. Vamos conferir? O processo de formação de professores apresenta grandes desafios a acompanhar o trabalho de formação e serviço de docente exige cada vez mais um acompanhamento comprometido e conectado com a realidade existente. Em Sobral, no interior do estado do Ceará, existe a escola de formação permanente do Magistério de Gestão Educacional, ESFAPEG, e através de um calendário mensal é realizada as formações e serviço com todos os professores da Rede Municipal de Ensino. O presente trabalho tem como objetivo compreender a trajetória das formações do modelo remoto no primeiro semestre de 2021. Quando pensamos na fundamentação teórica, buscamos priorizar três pontos sobre a importância da formação e serviço, sobre como aliar teoria e prática dentro das formações e como a pandemia da Covid-19 afetou as formações. Nós sabemos que esses três pontos se entrelaçam e com isso a formação pode ser exercida no seu papel com intencionalidade pedagógica e como diz Paulo Freire, ensinar não é somente transferir conhecimento, mas é construir meios para que esse conhecimento possa ser adquirido. A pesquisa foi gerada a partir dos diálogos ocorridos nas formações remotas durante os meses de fevereiro a junho de 2021. Observe no gráfico o percentual de professores que participaram da pesquisa por nível de ensino. Primeiro ano 15%, segundo ano 25%, terceiro ano 18%, quarto ano 18% e quinto ano 24%. Como proposta de avaliação das formações, foi elaborado um formulário que nos deu subsídios para essa pesquisa, totalizando cinco formulários, um por cada nível de ensino, do primeiro ao quinto ano, com quatro questões e as opções de respostas excelente, satisfatório, regular ou insatisfatório. Confiram nos gráficos a seguir. O primeiro questionamento do formulário estava relacionado ao fazer pedagógico, a relevância dos temas, dos conteúdos, das orientações no dia a dia destes professores. Aqui ao lado vamos conferir que 67% responderam excelente, 32% satisfatório e 1% regular. O segundo questionamento abordava a inovação das tecnologias digitais desenvolvidas pelos formadores nas orientações didáticas. Ao lado confiram as respostas. 68% excelente, 30% dos participantes colocaram como satisfatório, 1% regular e 1% insatisfatório. O terceiro questionamento propõe uma reflexão sobre a aplicabilidade do material produzido nas formações através dos formadores. Ao lado podemos conferir que 62% excelente, 37% satisfatório, 1% regular e 0% insatisfatório. O quarto e último questionamento faz uma reflexão sobre a qualidade destes materiais disponibilizados nestes momentos formativos. Ao lado podemos conferir que 71% dos participantes colocaram a opção excelente, 28% satisfatório e 1% regular. Acreditamos que este trabalho irá contribuir com um novo olhar para as formações continuadas dos professores, tendo em vista que a trajetória da formação e serviço apresenta-se no contexto de perspectivas e inovações, contando com as concepções que implicam nas habilidades com as ferramentas digitais, sob uma visão de conhecimento e espertinência para o ensino no modelo remoto, incorporando os processos de cada ação pedagógica frente à realidade dos processos de formação e o fazer do professor, através das orientações que foram propostas nas formações em serviço.